Podem pegar mais de 30 anos de prisão os 37 membros de uma organização criminosa que foi desmantelada hoje pela polícia. Dois dos líderes moravam aqui na região de Arasatuba. Eles usavam a chamada Rota do Tráfico Interestadual de Drogas para distribuir os entorpecentes. Foram sete meses de investigação que levou a Polícia Federal de Arasatuba a desmantelar uma organização criminosa que atuava no tráfico interestadual de drogas. 37 pessoas foram presas. Dessas, 13 em flagrante ao longo da investigação nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Quatro pessoas ainda são procuradas. Tudo se iniciou quando nós efetuamos uma prisão em flagrante por tráfico de drogas aqui na nossa circunscrição. Nós realizamos um trabalho investigativo e descobrimos que poderia ter uma possibilidade de haver essa organização criminosa. Decidimos instaurar um outro inquérito para apurar esse fato e aí sim acabou arredondando no trabalho que hoje se finaliza. Batizada de Operação Rota Guatambu, uma referência à rota utilizada pelos investigados que liga a cidade de Birigui e Arasatuba para a distribuição da droga, mobilizou 81 policiais. Segundo as investigações, a organização comprava uma grande quantidade de maconha no Mato Grosso do Sul, trazia para São Paulo para ser distribuída em Arasatuba, Birigui e região. Essa organização já atuava há bastante tempo, tanto é que um dos investigados possui um longo histórico no tráfico de drogas e ela se utilizava da rota costumeiramente que a gente já conhecia, do estado do Mato Grosso do Sul para o estado de São Paulo. A droga era trazida até a cidade de Birigui e Arasatuba e aqui distribuída. Os líderes da organização criminosa moravam em Birigui e Brauna. Levavam uma vida de luxo com o dinheiro do tráfico. Um dos presos mantinha uma casa de luxo e até um sítio. A Polícia Federal apreendeu 12 veículos, 7 toneladas de maconha e um revólver. Os investigados responderão pelos crimes de associação ao tráfico, tráfico interestadual de drogas e organização criminosa. Juntos podem pegar até 33 anos de prisão.